Salve, salve moçada, Eric aqui, vamos assistir mais um joguinho da solo kill, dessa vez vamos assistir o Goku testando esse novo né, o Kong e ele tá jogando com o Flanalista que tá com o Nick ali fora o Goku de Aço, então já vamos de Kombinho, já vamos ver esses dois aí armando esse Kombinho aí né cara, Goku mais Flanalista e Aço mais, Aço mais o Kong, o Kong agora pode lutar duas vezes, então são duas janelas que o Aço pode chegar e seguir né, o Ultimate dele utilizar o seu Ultimate, pessoal, eu gosto bastante desses vídeos assim de solo kill e tudo mais, mas é muito importante você deixar o like nesse vídeo, pode parecer bobeira, mas por causa do algoritmo do YouTube e tudo, deixa o like, comenta alguma coisa, comenta no início do vídeo, se você acha que vai dar bom ou vai dar ruim esse Yasu, o Kong, na real comenta o que você achou do Kong, comentei, tá roubado ou tá balanceado, beleza, eu quero saber a opinião de vocês, eu leio todos os comentários, são importantes que você comente, e bora ver aí como que vai ser né, o Goku tá mid e tá contra um Talon né, vamos ver se ele vai bazucair esse Talon aí no mid, lá na botlane a gente tem Trash e Aço, que é uma botlane da hora, eu gosto muito de Gragas e Aço na botlane, eu prefiro do que com o Trash, e a gente vai ter eles jogando contra Israel e Israel contra, meu Deus, Tarik, deu branco aqui, foi mal, eu acho assim que é Z e Tarik, é uma botlane que talvez esse Aço e Trash consigam né, ter um early game bom, no top aqui a gente vai ter Irelia contra, contra um Echo né, bora ver a lane aí do Goku, com qual skill que ele saiu no level 1, deixa eu clicar nele aqui, saiu com o Q mesmo pessoal, aquele Qzão ali ó, pum, passou com a cabeça do Talon né, bobeou, toma passou com o Talon, é isso aí, mas o Talon tem esse push bem mais forte que o Goku no level 1, tem nem como, tem nem como refutar isso né, o Talon tem essa habilidade em área aí, ele vai sempre puxar, pessoal, um recadinho rápido enquanto a gente tá vendo essa troca aí que o Goku, opa, conseguiu pegar level 2, é o Goku vai ganhar essa troca, pou, beleza, Goku nem deixou dar meu recado, mas assim, você viu né, o Goku, ele tinha noção que ele tava pegando o level 2, o Talon foi abusar disso, o Goku imaginou que o level 2 dele era mais forte né, deu o E, meteu pra soco no cara ali, conseguiu ganhar, eu tava achando que ele ia pegar o W pra dar desengage, se ele quisesse dar desengage ele poderia pegar o W, ficar invisível e faz ar pra debaixo da torre, mas não, ele pegou o E e foi pra cima do cara mesmo né, então o Goku jogando bem agressivo aí com o Kong nesse level 2 aí, como eu falei, o level 1 não tinha como, o Talon ia ter esse push né, deixa eu ver quanto de gold que o Goku tem, tá aqui ó, 900 de gold, ele não consegue comprar Tiamat ainda né, é 900 e pouquinho a Tiamat se eu não me engano cara, ele não tá indo pra Tiamat, eu tava achando que ele iria pra Tiamat com o primeiro item pra ele poder ganhar nesse push, mas então pessoal, recadinho bem rápido pra vocês, tá rolando um sorteio do Mais Esportes com a Capersky de 5 mil de RP pra você participar galera, é só você ir no link, o primeiro link tá aqui na descrição, beleza, recado é só esse mesmo, bem safe do safe mesmo, então já entra lá e participa aí do sorteio, beleza? Olha só, enquanto eu tava dando meu recado aqui, a gente bobeou na jogada, eu quero só ver se o Talon veio direto da base, não, o Talon veio pro mid, olha só a janelinha que o Talon conseguiu abusar do Goku ali, o Goku acabou puxando ali a torre e tal, e o Talon foi lá, não era, não era pro Cartus, era pro Cartus e a... E a Irelia tem noção disso né, a partir do momento que o Goku solou o cara, puxou e tal, foi uma troca aí, 2 por 1 pra eles, beleza? O Talon gastou mais coisa ali também, ele não tinha gastado Ignite no Goku, se eu não me engano, gastou ali agora, hum, tem esse Talon de Double Buff agora pra zaralhar o Goku né cara? Vamos ver como é que vai ser essa troca, o Goku tava com toda vantagem, olha só, se liga como que ele usa bem o clone ali na lane, você pula agora e o clone agora dá ataque básico, então você pula, usa o clone, dá o Q, o clone também dá o Q junto, e o clone dá 50% do dano né, do ataque básico do Goku, do Kong, e depois ele vai aumentando, ele vai aumentando conforme você vai upando a habilidade né? Então olha como é que o Goku consegue usar isso pra poder fazer a troca, fora que esse, esse pequeno meio segundo que você fica invisível, você pode usar pra você confundir seu adversário ali também ó, de novo agora, tá vendo ó, o Talon foi lá e usou a skill dele no Kong invisível, o Goku jogando muito bem ali, usando ele, esse campeão, eu acho que o Kong tá bem roubado né? Lá na bot lane, o Kartus apareceu e o double kill ali pro Kartus né? Então o Flanalista ganhando a lane também, eu quero ver como é que vai ser quando o Flanalista e o Goku se juntarem aí, o Goku conseguiu o push, vai dar o seu recal ali, voltou, já fechou o fago né? Ó, vamos ver se o Talon vai sair da lane de novo, tem que tomar muito cuidado com isso, o time que tá contra o Goku ali ó, o Talon foi pego na pink, a galera agora vai ficar mais esperta já também, tirou a pink do Goku, mas o Goku já comprou uma outra pink Ó, o Goku tá level 6 agora Hum, tem mais, tem um segundo ult do Goku, nossa, vai cair o ult do Kartus e tá morto, trechão e o Kartus salvaram ali o Goku, mas o Goku jogou bem também né? Pegou level 6, ele tinha pego antes do Talon né? E ele usou bem os dois ultimates, cara esses dois ultimates do Kong é uma parada assim Fico imaginando de novo né? Falei isso no recal, fico imaginando o cara que deu essa ideia Vamos botar dois ultimates no Kong, vamos fazer o Kong ultar duas vezes né? Quem é que foi que deu essa ideia? Esse cara merece, comentei, esse cara merece ser demitido, demitido ou promovido, o que vocês acharam dessa ideia maravilhosa aí? Imagina, tipo assim, vamos pegar o Yasu, ah vamos botar o Yasu pra ultar duas vezes Se bem que o Yasu não é um campeão que tá fraco né? Igual o Kong tava Mas assim, o que que a Riot resolveu arrumar ali? Mas tá bom, tá bom Eu quero ver o Kong no competitivo, quando sair, quando trocar o patch no competitivo o Kong vai tá jogando com certeza Pode anotar isso aí, olha só O Talon tentou andar, o Goku agora já tá perseguindo ele O Goku fechou bota a level 2, isso é muito importante tá pessoal, vou tentar um pause pra falar ó Não precisa deixar pausado não O Goku fechou a bota a level 2 o mais rápido possível Por que? Primeiro, Ninja Tab é muito bom pra essas trocas aí A troca dele já tava forte contra o Talon, vai tá mais forte ainda Segundo, ele precisa de Move Speed pra poder acompanhar o Talon Quando o Talon resolver dar essas saídas na lane aí também Né? Então é muito importante, o Talon não fechou o bota ainda, ele já fechou Então olha só, a gente olha aqui o Move Speed do Talon O Talon, cadê o Move Speed meu Deus? Ah tá aqui ó, o Talon tem 363 de Move Speed O Goku tem 443, tá ligado? É bem mais Move Speed que ele Então parece, parece detalhe, parece bobeira Mas isso aí faz com que o Goku consiga acompanhar ele caso ele saia né? O Goku tá querendo daivar ali Só vai vazar mesmo Nossa, de novo, usou o clone ali pra pegar o agro da torre, jogou bem Que esse é o primeiro jogo do Goku, se eu não me engano, que eu conheci o Kong novo E ele já tá cheio das... Ele já identificou várias artimanhasinhas ali pra poder fazer com o campeão Se bem que isso você podia fazer com o Kong antigo também Olha só, o Talon tentou vazar também, mas tá atrasado Ó galera, estamos com 10 minutos de jogo O Goku só levou a torre ali Só da pressão que ele tá fazendo esse 1v1 Ele tá com level na frente Tá com vantagem de item Olha só o gold que o Goku tem ali Olha só, o Goku tá com 1k e 200 de gold na frente desse Talon Tá com 1k e 800 aqui na bag E o Goku já tá ganhando as trocas O Goku tá ganhando as trocas tendo gasto 400 de gold a menos que o cara Quando o Goku agora voltar gastando esses quase 2k que ele tem aí na bag Nossa, fechou o Black Cleaver agora Tipo assim, o Talon não troca... O Talon já não trocava com ele Agora a situação do Talon já fica pior ainda, né? Ó, o Talon tendo que dar recal... O Goku vai poder puxar essa rota aí agora E poder aparecer em algum lugar no mapa Talvez na bot lane É, isso é pra vocês também Quando vocês estão nessa situação igual do Goku aí Que você tá conseguindo pressionar o seu inimigo Cara, puxa Ou você vê que se você achar que dá pra solar o cara, sola Se não, puxa e rota Nem que você só suma Igual o Goku agora, ó A visão dos caras Tá vendo? Os caras não tinham Os caras não tinham a visão que o Goku estaria ali Ele sabia que o Goku sumiu só Então tipo assim, do nada aparece um Kong aí na sua jungle Já tinha um card Já tinha todo mundo ali Tem que fazer isso, beleza? Rota ali Isso é... Básico do League of Legends, né? Mas eu gosto sempre de falar umas coisinhas básicas assim Porque eu sei que muita gente que joga Que acompanha o canal aqui Tá começando a jogar agora também O Goku puxou ali Puxou, né? Pegou ali Nossa, esse 1v2 ele vai comprar isso? Ele tá muito confiante Nossa, ele tá beitando os caras Olha só, olha só o que ele tá fazendo Olha só o que ele tá fazendo Ele beitou literalmente os dois caras Tipo assim, ó Tem mais gente aqui comigo Os caras recuaram Enquanto isso Flanalista Flanalista E o Trashão Tão bazucando o maluco ali agora no top Eita Eita Vai rolar o t-play ali Nada Tem cronômetro Ah Nosso Deus Deu muito ruim isso daí Deu muito ruim isso daí Olha o Talon tentando chegar na Irelia Não vai chegar a tempo não Vai só pegar aquela wavezinha É isso Galera já enchendo Já enchendo o menino ali de pingue, né? Já pingando ali Challenge brasileiro Mostrando ali o seu potencial É isso O Goku vai voltar agora Deu recal Pegou o Tiamat Eu achei essa Tiamat dele meio tarde Eu não gostei tanto assim Eu acho que ele poderia ter feito a Tiamat primeiro Mas Na visão dele, né? Ele ganharia todas as trocas Se ele fizesse esse fago Então Pode ser uma visão errada Que eu tô tendo também Com a Tiamat ele ia conseguir puxar a lane mais Nossa Quase que eu falo mais melhor Ele ia conseguir puxar a lane mais rápido, né? Olha só a diferença Goku é level 11 Esses malucos é level 7, 8 É isso Olha só Ele empurra a lane muito fácil agora Até agora a gente ainda não viu O Flanalista e o Goku Juntos Até agora a gente ainda não conseguiu ver Mano Vai matar os dois ali, cara O Tark já foi de base, né? Agora sim apareceu o Flanalista ali, ó Utando no segundo ultimate dele O Kratos morreu Tomou dano pra caramba Nossa, nem precisou do ult, Kratos Nem precisou do ult Só esse eco que tomou o ult ali Aquela troca sinistra agora ali embaixo Eita Talon matou o Goku ali Vamos ver o que rolou Ó, tinha rolado aquilo ali O Talon vai matar o Flanalista Que tomou, tankou todos os hits da toa E o Goku vai tentar daivar ele Ah, na hora que o Thresh vazou O Goku tinha que ter só vazado também Quase o Goku matou Ou o Thresh deveria, né? Ter tankado aquilo ali Engraçado, né? Tipo assim, o Talon tá 4-1 no jogo Mas o Talon apanhou demais Apanhou demais nesse jogo até agora Opa, mais uma luta Threshão Conseguiu o Hulk ali Kill pra Irelia Beleza O Goku tá indo pro top Vai splitar agora, né? Com esse Okong aí Mesmo sem TP Ele vai pro top Splita quem aparecer lá Ele mata Se ninguém aparecer Ele leva a torre E o Okong ainda pode usar o clone dele Pra acelerar Quando ele quiser levar a torre também, né? Esse drag vai ficar com eles ali Mais um Hulk bem feito ali Do Thresh Esse Thresh é bom, hein, cara? Joãozinho rasteira Ih, chegou o Flanalista ali Chegou o Flanalista Olha lá O Goku vai levar as torres ali Esse jogo já acabou, né, galera? Olha só a diferença de gold 8k de vantagem Goku levando as torres ali de boa Parece esse Echo aí Já tá com medo do Goku também Ajudou o Kratos ali Fazer o Gromp, o Mute Eles levam um simpático assim Eles levam uma T3 ali com Ó Tentou beitar ali alguma coisa Mas não deu Tentando beitar o Okong Tem uma pink aí, Goku Tá sendo visto, hein? Ele consegue ficar invisível ainda É, morreu Aí Aí foi desumilde demais, né? Tá achando que ele vai Parar pra pegar a pedrinha ali do Skarner Na frente do Skarner Assim, aí não, Goku Aí não dá Mas o Flanalista vai resolver isso aí agora Ó Vamos lá, vamos lá Nossa, errada Meu Deus do céu Trash passou uma fome ali agora Ó, o Goku tá voltando, hein? Mas o jogo já acabou, né, galera? 10k de vantagem Muito difícil vocês perderem esse jogo Eles conseguem só Ficar ali em volta do Barão agora Beitar uma fight Fazer o Barão E acabar com a partida Mas o Goku jogou muito bem, né? Vocês viram as trocas dele Level 2 ali Foi bem da hora Mostrou esse potencial Level 2 ali do Do Kong é absurdo, né? Você já, tipo assim Bem da hora mesmo O level 3 é mais forte ainda Eu joguei com ele top Level 3 dele Tipo assim, velho É muito forte Você pula no cara Você tem o clone pra dar um hit no cara Você tem o Qzão Depois seu e do clone É muito roubado mesmo Ainda tem o clone dando mais hit Além do seu Q, né? Cara, se o cara tomar 2 hits do clone 3 hits do clone Tipo assim, ele tá morto, tá ligado? A troca foi muito ruim mesmo Olha lá O Goku, a galera já tá em volta do Barão mesmo 20 min de game, tá vendo? 20 minutos de jogo Todo mundo já em volta do Barão Por quê? Os caras conseguem baitar esse Barão Eles tem cartas Eles fazem esse Barão muito fácil Né? Ó, o Goku vai ultar E o Flanalista Uta nele agora O Goku nem ultou ainda O Flanalista acabou lutando antes mesmo Nossa E é isso aí Vai de Surrender, galera? Fizeram o Barão É isso O Surrender tá ali Galera Pessoal Se o vídeo vai ficar por aqui Deixa o seu like É muito importante Comenta aí Esse o Kong novo tá roubado Ou não tá Goku ali 2 barra 2 barra 8 Cartos 11 barra 2 Comenta aí Cartos que carregou Foi Flanalista Quem que você acha que carregou Esse game aí Ou foi o Kong do Goku Que conseguiu prender o Talon ali na lane É importante a gente lembrar disso também Então é isso aí Comenta aí Um grande abraço pra todo mundo E ó Você que tá aí em casa de quarentena E quer melhorar a League of Legends Entra lá na FullHP também FullHP.com Beleza? Tá rolando várias aulas de League of Legends lá Você pode pegar um pacote lá Bem da hora mesmo Beleza? Um grande abraço pra todo mundo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e falou! Tchau Tchau